O segmento de motocicletas está aquecido no Brasil. As vendas tiveram uma alta de 26,3% na comparação com 2020. Apesar do crescimento, a porcentagem de motos que não possuem seguro ainda é alta, o que confere uma importância ainda mais fundamental a produtos que tenham como foco o público dos motociclistas. Destinado a scooters a partir de 50 cilindradas e motos acima de 500 cilindradas, de uso exclusivo para lazer e locomoção diária, ele diferencia-se pela flexibilidade, já que são oferecidas uma série de coberturas básicas e adicionais para as mais variadas categorias. Pensando nisso, a Zurich anuncia sua entrada no segmento de seguros para motocicletas com o produto Zurich Moto. O que o produto Moto da Zurich oferece para o mercado? Quando pensamos em criar o Zurich Moto, consideramos sobretudo um produto flexível, que oferecesse para o mercado opções de segurança e tranquilidade para segurar o seu veículo, no caso da sua moto. Com o Zurich Moto, além de queremos garantir a segurança aos nossos segurados, que utilizam suas motos aos finais de semana, por exemplo, em passeios, também buscamos um cliente e segurados que utilizam, por exemplo, modelos scooters, que falam com uma locomoção diária em grandes e pequenas cidades. Então, repare que é um produto que atende diversas necessidades, sobretudo as mais diversas categorias, como, por exemplo, modelos naked, custom, trail, big trail e a própria touring. Então, para nós, ter essa flexibilidade e oferecer isso ao cliente, lhe dá o poder de decidir quais são as melhores coberturas no momento da contratação. Quais são os diferenciais do Zurich Moto? Os maiores diferenciais do Zurich Moto estão propriamente nas coberturas. Então, dentro das coberturas básicas, temos a indenização integral com valor referenciado de até 100% do valor da tabela FII para casos de incêndio e roubo e furto. Além da própria cobertura de responsabilidade civil, que contempla danos materiais e danos corporais do terceiro. O que o produto pode representar para o negócio do corretor? Nós acreditamos que, por conta dos benefícios oferecidos pelo Zurich Moto, é um produto que irá atrair muita atenção, tanto dos motoristas, quanto do próprio corretor. Além disso, é uma solução que pode ser contratada tanto por pessoas físicas, quanto pessoas jurídicas, sendo aceitas motocicletas nacionais ou mesmo importadas. Esse novo produto oferece ao corretor a oportunidade de aumentar a sua carteira de clientes, através de conquistas de novos clientes, de fato, mas até mesmo aumentar a penetração de produtos na sua carteira vigente, gerando mais valor e fidelizando ainda mais o seu segurado. Mensagem para os corretores de seguros. Eu gostaria de deixar um recado, mas sobretudo um convite para as assessorias e corretores de seguro. O convite que eu faço, na verdade, é para conhecerem o Zurich Moto e incluírem em esse produto o seu portfólio de ofertas para os seus clientes. Um produto flexível, que conta com coberturas básicas e coberturas adicionais, bastante aderentes às necessidades desse mercado, que ano após ano cresce no Brasil. Então, agradeço a oportunidade e fica aqui o meu convite, minha mensagem, para que todos os corretores e assessorias incluam o nosso produto no seu portfólio. Um abraço.